Eu vou ler passagens de um e-mail enviado pelo Adão Mendes, que é um ex-árbitro de futebol de RONF, da Associação de Futebol de Braga, que nos anos 90 arbitrou na primeira divisão sem nota de grande destaque, porque não era um grande árbitro. Posteriormente foi observador de árbitros, mas em 1997 foi expulso por ser considerado tecnicamente inapto. É também uma pessoa que fez parte da União de Sindicatos de Braga, do sindicato de Têxtil, foi uma pessoa ligada ao PCP há muitos anos, ultimamente parece que tem alguma proximidade ao Bloco de Esquerda, mas acima de tudo é uma pessoa sempre ligada ao Benfica, e que trabalha no basfond da arbitragem em prol do Benfica. E isto que eu vou ler não denuncia nem mais nem menos do que um esquema de corrupção, repito, um esquema de corrupção para beneficiar o Benfica. Eu vou ler algumas passagens. No dia 28 de janeiro... Deixa-me dizer que nenhum de nós que está aqui conhece esse e-mail. É bom para as pessoas em casa não saber. Na terça-feira, 28 de janeiro de 2014, isto acontece no campeonato, no primeiro campeonato da série do tetracampeonato do Benfica, o Sr. Adão Mendes mandou um e-mail para o Sr. Pedro Guerra em que dizia coisas como esta. Sob a arbitragem não temos de ser mãezinhas, mas usar a inteligência a nosso favor, criticando sempre. Por minha proposta, retiramos o recurso, porque ganhamos o jogo e recuperamos um inimigo. Ele aqui está-se a referir ao Artur Soares Dias, num jogo Porto-Benfica-Porto. Confidencial. O Mota ganhou o processo. O Mota, todos nós sabemos, é o Manuel Mota. E depois as melhores partes. O primeiro-ministro é, de facto, um grande homem e um grande líder. Sei o que digo, porque sei das suas capacidades em ouvir, pensar, astúcia nas decisões e amor ao Glorioso. Não há outro como ele. Hoje, o SLB manda mesmo e os outros já não mexem nada. E o resto virá por acréscimo. Dizem os grandes sábios dos painéis que algo está a mudar. O Porto já não manda, mas ainda não compreendem onde está o poder. Hoje, quem nos prejudicar sabe que é punido. E este espaço foi conquistado com muito trabalho do primeiro-ministro. Vamos ter os padres que escolhemos e ordenamos. Nas missas que celebramos, temos é que é de rezar e cantar bem. Ainda sobre temática religiosa, quanto às missas, temos bons padres para todas, incluindo as da Liga e as da Juventude Operária. Presumo que a Juventude Operária seja a equipa B. Agora apague tudo. Pelos vistos, nem toda a gente apagou. Resposta do Sr. Pedro Guerra. Sei que o nosso primeiro-ministro quer que seja essa a postura. E se ele tratou essa estratégia, creio que só temos que segui-la. Ele lá sabe o que anda a fazer. E, na verdade, não temos tido muita razão de queixa. Num outro meio, do Sr. Adão Mendes para o Sr. Pedro Guerra, datado de 22 de Dezembro de 2013, portanto, a mesma época, a época 13-14, o Sr. Adão Mendes escreve, temos hoje árbitros que, não sendo internacionais, por vários motivos, têm demonstrado melhores prestações que os internacionais, entre os quais Jorge Ferreira, Nuno Almeida, Manuel Mota, Vasco Santos, Rui Silva, Hugo Pacheco e Bruno Esteves. Temos ainda Paulo Batista, que está a fazer uma excelente época. É um excelente árbitro que podia ser injustamente despromovido à época passada. Mais tarde, na mesma conversa, mas mais tarde, no dia 22 de Dezembro, às 14h16, ele acrescenta ainda. Já falei com o homem daí, o cuidado com o que digo. Só para seu consumo, fui eu que lhe fiz o exame da admissão, a árbitro, e o promovi ao quadro nacional. Conheço-o muito bem para dizer o que digo, referindo-se ao Manuel Mota. Isto quer dizer o seguinte, quer dizer que os senhores, Jorge Ferreira, Nuno Almeida, Manuel Mota, Vasco Santos, Rui Silva, Hugo Pacheco e Bruno Esteves, à data de 22 de Dezembro de 2013, e Paulo Batista, também que ele depois acrescenta, eram árbitros que estavam ao serviço do Benfica. É o que ele está aqui a dizer. Claramente. Não temos que ter ilusões sobre isto. Isto é um esquema de corrupção de árbitros a favor do Benfica. O que se fazia com os árbitros, o que se conversava com os árbitros, o que se pedia aos árbitros, eu não faço ideia. Agora, isto, isto não é inventado por nós. Isto não fui eu que inventei. Isto existe. E agora só temos a que esperar que as autoridades, que sistematicamente têm fingido que não se passa nada, façam alguma coisa. Isto é uma prova factual. Isto existe. Estou disponível para entregar isto, a quem muito bem entender. Se fizermos chegar isto, com certeza que isto não é falso, é verdadeiro, e não será difícil apurar a veracidade desta troca de mails, vamos lá averiguar e saber quem são os padres que escolhem, que ordenam, nas missas que celebram. Quem são, sendo que têm empados para todo o tipo de missa, incluindo as da Liga e as da Juventude Operária. Depois, este se elogiu ao Primeiro-Ministro, que se percebe por aqui que se tem um nome, Luís Felipe Vieira, e depois temos o Pedro Guerra a dizer, e na verdade, não temos tido muita razão de queixa, e seguem as ordens do Primeiro-Ministro que é o Luís Felipe Vieira. Isto é especialmente grave. Isto acontece há quatro anos. Uma passagem que eu anotei aqui, Francisco, hoje quem nos prejudicar será punido. Exatamente. Isto é outra base da moeda. Exatamente. Hoje quem nos prejudicar sabe que é punido. Exatamente. Isto, o Conselho de Arbitragem, a Federação Portuguesa de Futebol, o Secretário de Estado de Desporto, o Ministério Público, que façam alguma coisa. Evidentemente. Ou vão continuar, perdão, ou vão continuar a ser cúmplices de uma situação que está aqui muito, que toda a gente que é adepta de futebol e que tenta observar o fenómeno com o mínimo de distanciamento, percebe. Há muitos e muitos e muitos árbitros condicionados pelo Benfica. E alguns conquistados. Agora, temos aqui uma coisa com nomes. E nós sabemos, nós sabemos que estes árbitros, há muito tempo, que muitos deles têm um carimbo de serem muito próximos do Benfica. E porquê que o têm? Por causa dos seus desempenhos em campo? Nós, ao longo destas quatro épocas, podemos...